Fala galera, tudo bom com vocês? Olha quem tá aqui, sou eu, Cristo Finogueira E hoje eu quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui Que eu aprendi ontem, ontem mesmo eu aprendi E hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês Sobre como fazer isso, sobre como trocar a visão Sem precisar ter nenhum tipo de controle Ou coisa assim externa, você faz tudo pelo celular, olha Como vocês podem ver, eu aperto o botão de diminuir volume E tá mudando a perspectiva E eu aperto o botão de aumentar volume E tá jogando, dropando as coisas, olha E hoje eu vou ensinar vocês a fazer isso De um jeito simples, fácil e muito prático Beleza? Então vamos lá pro tutorial Então galera, o que é que vocês vão fazer? Primeiramente vocês vão instalar esse aplicativo aí Que eu tô deixando na descrição do vídeo, o link, tá bom? Vocês vão abri-lo E de cara vai aparecer logo pra permitir algumas coisas e tal Vocês vão... Aqui nessa tela do Disable Battery Upstream Vocês vão em Tune Off aqui embaixo Otimização de Bateria Vocês esperam abrir os aplicativos que tem otimização de bateria, né? Vocês vão ter que desativar a otimização de bateria desse aplicativo aqui Do Keyboard Maps Todos os apps Tá, vocês vão procurar o aplicativo do Keyboard Maps Mapping aqui, alguma coisa assim Cadê? Mais pra baixo Tá aqui, Keyboard Key Mapper, tá Vocês colocam em não otimizar E ativam, ok? Vocês voltam Beleza? Aí vocês vêm aqui em Fix Nesse botão vermelho aqui em cima Aí vai abrir o Recurso de Acessibilidade E você vai ativar esse Key Mapper aqui, ó Ok? Beleza, galera? Então depois de ativar lá o recurso Nos Recursos de Acessibilidade Vai ficar tudo liberado aqui pra usar, beleza? Aí você clica bem aqui nesse tecla de Mais Tá, vai aparecer isso aqui O que você parte? Você aperta em Record Trigger Aqui embaixo E aperta o botão que você quer mapear Por exemplo, apertar o Volume Mais Pronto Aí o que você vai fazer agora? Você vai em Choose Action aqui E vai escolher o que vai acontecer No caso, já que é Minecraft Você vai em Key Code Que são... Como se fosse o teclado Como se fosse a codificação do teclado E o Volume Mais eu vou colocar o Key A letra Key Como se eu estivesse apertando a letra Key em um teclado Aqui no caso de computador Que funciona também no celular Então eu vou apertar em Key Code Key aqui Aí pronto Tá selecionado aqui É... Letra Key Pra quando você apertar o Volume Aumentar o Volume Beleza? Aí você adiciona Aí você vai em Mais pra adicionar o outro Aí Record Trigger também Agora é Volume Menos E o que eu vou fazer com esse Volume Menos? No computador A tecla que faz mudar O ângulo de visão do personagem É a tecla F5 Então vem aqui até chegar na F5 E aperta em cima E ativa também Mas não é só isso O que eu vou precisar fazer aqui também Pra começar a funcionar o aplicativo? Vou apertar em cima desse Fix aqui E vou selecionar E escolher teclado Teclado virtual Esse Key Mapper Keyboard Aqui ó Ele vai estar desativado assim O que você vai fazer? Ativá-lo Vai apertar Aparece isso aqui Você ativa Ok Continua Tá e volta Agora você vai em Fix de novo Aí vai escolher Keyboard Mapper Pronto Agora sim O aplicativo está funcional E funcionando E é assim que faz pra funcionar gente Como vocês podem ver Tá funcionando Olha Muito perfeitamente E pra que que é isso? Ele serve gente Pra você não perder tempo Indo nas configurações Pra mudar o ângulo de visão Pra você se ver Às vezes E Essa aqui É uma funcionalidade muito bacana Porque você não precisa ficar segurando ali na barra Ou jogar o stack todo pra pessoa Porque é muito chato isso Então você só joga um e pronto É muito bacana isso gente É muito legal mesmo E caso você queira desativar Já ia esquecendo de dizer Caso você queira desativar Momentaneamente Por exemplo É Não dá de aumentar volume Nem abaixar volume Enquanto você estiver usando isso Então o que que você faz? Você vem aqui nas suas notificações Aí tá Key Mapper aqui ó Você vem e clica em cima Que vai pausar o recurso Como você pode ver Eu posso aumentar e abaixar o volume agora E caso Quando você quiser ativar de novo Você vem E aperta cima de novo Que vai voltar a funcionar Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu espero que vocês Venham a curtir mais os meus vídeos Tá gente Espero que vocês tenham gostado Venham se inscrever no canal Comentem aí o próximo vídeo Que vocês querem que eu traga O próximo tutorial Que eu venho trazer aqui Com certeza E é isso gente Falows e fuiz Eu vou fazer o próximo vídeo E aí Eu vou fazer o próximo vídeo